Olha lá, vou começar o vídeo já mostrando pra vocês que alguém rodou Tchau Oi gente, tudo bom? Olha só Outra polícia ali Outra polícia ali, calma Escondida, entendeu? Pra jacaré no rio E aí se fizer alguém besteira Eu vou voltar de novo a fazer a abertura Oi gente, tudo bom? Estamos indo na praia Né amor? Você adora praia E não gosta de praia Gente, a gente mora na praia Acho que em 5 anos Nasci no rio, morei Na vida inteira no rio, não gosto de praia Engraçado, a gente mora aqui uns 2 anos Que a gente voltou pra cá 2 ou 3 e a gente nunca foi na praia A gente vai só pra passear Mas nunca foi na praia Hoje a gente vai dar uma voltinha com as meninas Na praia Pensa Vocês vão com a gente Eu vou mostrar um pouco De como é que é a praia aqui Tem umas lojinhas e tal Tem umas coisinhas E eu vou mostrando pra vocês Então se você quiser dar uma volta na praia Aqui de Pensacola Vai começar Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Agora aqui a gente vai pegar a ponte que vai até a praia Já mostrei um pouco pra vocês Já mostrei um pouco pra vocês Nos vlogs anteriores Mas hoje como o vlog é da praia Eu vou mostrar tudo pra vocês Ele mostra como é que é o começo da ponte Mostra tudo Mostra tudo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto